Música 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá No final não se joga, no final se ganha Vamos, vamos São dois jogos Um pouco pelo outro Hoje é o dia do algo mais Hoje é o dia de ganhar Hoje é o dia da última impressão que fica E vocês... A gente lutou pra caralho, velho Por esse momento, velho Lutamos demais, cara Desde moleque, velho A gente sonhou, velho De um dia estar na decisão dessa, cara Desde moleque Eu parei pra pensar de amanhã Quantos amigos nossos, cara Que queriam estar nessa situação nossa, velho Que nós conseguimos, cara Nós estamos aqui, velho Eu recebi uma mensagem hoje do meu irmão Que dizia assim, ó Seja feliz Entre em campo e joga bola Que é o que você sabe fazer E não pode ser experiente, cara A gente tem que ser feliz A gente tem que estar feliz, cara Agora a gente tem que entrar lá dentro e jogar Não é pressão, não, cara Não é pressão É a alegria que nós conseguimos Estar numa final, cara Então a gente tem que entrar ali dentro leve A gente tem que entrar ali dentro sabendo, velho Que nós trabalhando pra fazer isso E nós trabalhando pra caralho, velho Entendeu? Então vamos entrar ali, vamos dar vida Não pode ser experiente Nós já demos 100, 120, 150 Hoje é 200%, velho Não pode ser experiente Que Deus abençoe a todos Para nós que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha nós o vosso rei Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ou por nós que é da dívida Eu, Senhor Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdomos aquele do Senhor pedido E não deixeis que a indicação Mare e mais do mal, amém E aí Olha, olha Onde está? Vamos lá gente, vamos lá gente Vamos lá gente Concentrado, concentrado Concentradinho gente Como o Cleitão falou Todo mundo sonha nesse momento Sem pensar que há um ano atrás Eu tava parando, quase parando de jogar futebol E hoje eu tô na final de brasileiro Eu chego a me arrepender porque eu sei O quanto a gente lutou E o quanto a gente vai lutar lá dentro pra conseguir Muito obrigado a vocês Bora, 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 bora Bora, bora, bora Espera, espera O cara é delegado Bola na trape, não altera o placar Bola na área, cheira em quem pra cabecear Bola na rede pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um instant Vamos lá pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Piga, piga Posso morrer pelo meu time E se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agar canta que não pare de enterrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante o mais importante e emocionante É uma partida de futebol E aí E aí E aí E aí E aí O Romeiro é um homem de elástico, os meus zagueiros têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancar, bola na área sem ninguém pra cabiciar Bola na rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos traques, que vão levando o time todo pro ataque O ciclapante mais importante e emocionante é uma partida de futebol O caminho for o happener, não altera o time todo receive um O caminho for oανuom O caminho for o apoio, quem não sonhou em ser um jogador de futebol O caminho for oอนão é uma partida de futebol O caminho for oito Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um misto-darte Vamos lá pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso filme Posso chorar se ele não ganha Mas se ele ganha, não adianta Não agaranta que não pare de enverrar Tenteira, veste, o pé descalço No tapete da realeza é perdi Melhando para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar O que todo mundo fala é o público consciente É ali, é a situação todo mundo Então, pra jogar lá, o que o Zé falou aqui, eu conheço lá Nós estamos abertos Não sei se tivesse perdido É um jogo lá Nós sabemos jogar, nossa equipe não tem condições, já provou Então hoje, nesse momento aqui, até pouco que passou É pra já começar firme, pensar firme Pensar nas possibilidades Saber que nós temos condições E que a chance de ser campeão Só tem uma maneira Jogar, pra ganhar E nós temos condição Erga essa cabeça daqui a pouco Pente o seu quadro Entrevista e pensamento de gol Cabeça erguida E treinar pra caralho Porque nós vamos chegar domingo lá É esse time que eu quero Time de homens Timar Que cara que vai chegar lá em Manaus E vai enlouber a parada Mas que beleza, é uma partida de futebol Oh, bola, trave, não